É minha rapaziada, se a gente lamenta por tanta coisa errada e tanta coisa triste que aconteceu nesse centenário, eu acho que é uma semana pra gente celebrar, uma semana que não começa nada bem, a derrota pro Fluminense, o protesto no aeroporto, a situação do Paulo Miranda, aquela nota da diretoria responsabilizando a torcida pra tentar salvar o time no final das contas. Ela pode continuar terminando mal, porque a gente precisa ganhar no Cruzeiro, mas acho que esse movimento do torcedor, em um momento que o clube precisa tanto, acho que é um dos pontos positivos que a gente vivencia em um ano de tantos altos e baixos. Se você olhar, se você parar pra pensar, se você analisar direito, mais de 38 mil atleticanos, já que o clube divulga que os ingressos estão esgotados, vão estar na Arena da Baixada pra tentar salvar o Atlético do rebaixamento. Eu tenho certeza, se o time der a resposta dentro de campo, se o time conseguir a vitória dentro de campo, isso vai se repetir contra a Vitória, isso vai se repetir contra o Atlético do Enense, isso vai se repetir contra o Bragantino, e aí a chance do Atlético permanecer na primeira divisão, ela aumenta e aumenta muito. São 40 mil, mais ou menos, que devem estar no estádio, mas tem eu no Rio de Janeiro, eu tenho amigos em Boston, eu tenho amigos em Chicago, eu tenho amigos na Flórida, em Orlando, eu tenho amigos no mundo inteiro, com certeza, Furacão ISE, Furacão da Irlanda, que é muito forte, tem alguns membros aqui do canal lá do Japão. Vai estar todo mundo apoiando esse time, que não merece, mas vai estar todo mundo apoiando esse time que representa algo maior, maior que eu, maior que você, maior que o Thiago Heleno, maior que o Pablo, maior que o Paulo Miranda, maior que o Márcio Lara, maior que o Petralha, que é o clube atlético paranaense. Essa movimentação, essa mobilização, não é por causa dos jogadores, não é por causa de um centenário falido, não é por causa da diretoria, é por causa do clube atlético paranaense. Que, no final das contas, é o que nos une. Que, no final das contas, é o que faz a gente estar diariamente aqui, trocando ideia e acompanhando cada passo desse clube. E quando a gente se mobiliza, e quando a gente sabe que 40 mil vão estar apoiando o Atlético pra ganhar no Cruzeiro, pra mim é uma demonstração muito clara do seguinte, a gente tá correndo pela oportunidade de reconstruir. O torcedor do Atlético, ele, obviamente, quer se salvar do rebaixamento, mas o torcedor do Atlético, ele aprendeu a ser ambicioso. Ele não quer apenas se salvar do rebaixamento. O torcedor do Atlético quer olhar mais pra frente e pensar, novamente, em um ano vencedor em 2025. Em um ano que, provavelmente, a gente vai ter um calendário reduzido. Acho muito improvável que o Atlético se encontre em competição internacional. Mas um ano que vai ser muito importante pra gente reavaliar muita coisa. E eu tenho certeza que o Atlético já tá reavaliando muita coisa. Quando a gente olha pro cenário e entende que o Atlético, ele pede desculpa. E ele diz que ele não quer fazer igual aos outros se o Atlético não mudar, aí é pra desistir mesmo. Mas eu acredito que o Atlético queira mudar. Eu acredito que o Atlético quer voltar a ser Atlético. O Atlético tentou ser Corinthians, o Atlético tentou ser Santos, o Atlético tentou ser Vasco, o Atlético tentou ser Botafogo. O Atlético não tem que tentar ser os 12 grandes. O Atlético é grande por si só. O Atlético é grande porque ele construiu a grandeza dele. O Atlético é grande porque ele bancou a grandeza dele. E acho que não tem nada maior do que bancar a sua própria grandeza desafiando o eixo. Não tentando ser igual ao eixo. Filipão, Matos, Cuca. Eu quero esses caras aqui. Eu quero a essência Atlético. Eu quero o DNA Atlético. Eu quero o Atlético revelando. Eu quero a arena lotada. Eu quero aspirantes. Eu quero um Atlético Opeiro. É isso que eu quero. É isso que fez o Atlético chegar longe. É isso que fez o Atlético ganhar títulos. É isso que fez o Atlético ser o clube que, pô, assim, conseguiu revolucionar o futebol brasileiro. Não sair contratando jogador a preço de mercado. É um absurdo a gente pagar um milhão de reais pra Léo Godói e Mastriani. Não sair contratando treinador medalhão que não quer tá aqui. Não sair optando por diretores que pensam mais em si do que no clube. Tudo que aconteceu nas últimas duas temporadas tem que ser esquecido. É muito doido você querer voltar e dar passos atrás pra voltar a ser competitivo. Mas, no final das contas, é o que mais importa pro Atlético. É o que mais vale pro Atlético. O clube do futuro precisa olhar pro passado e entender o que deu certo. O clube do futuro precisa olhar pro passado e repetir o que deu certo. Pra gente voltar a ter uma perspectiva futura que hoje a gente não tem. Com SAF, sem SAF, a perspectiva pra frente do torcedor do Atlético é mínima. É quem sabe ganhar do Cruzeiro. E é pra isso que o torcedor tá se mobilizando. Pra ganhar do Cruzeiro. Pra escapar do rebaixamento. E pela oportunidade de reconstruir. E agora falando dos jogadores também. Em muitos momentos aqui, a gente no canal, a gente tentou entender muito o lado dos jogadores. Ah, mas tiveram tantos técnicos na temporada. Ah, mas não tem uma ideia de jogo. Isso tudo é verdade. Quando você tá num cenário desorganizado, é muito difícil você dar certo. É muito difícil você se empurra a um contexto que não te potencializa. Mas a partir do momento que só sobra competir, só sobra se impor, só sobra falar mais alto, ter o peito estufado, é o que eu espero contra o Cruzeiro. Eu não sei qual vai ser a escalação ainda. Coelho, Micão, Filipinho, quem sabe o Esquivel de volta, já que o Fernando tá suspenso, Thiago Heleno, Mikael, Julimar, Zapele, João Cruz. Não sei, realmente eu não sei. Mas eu tenho certeza. Se a gente não tem um contexto, se a gente não tem uma ideia de jogo, se a gente não tem uma filosofia como o clube potencializando esses caras, a gente vai ter 40 mil na arquibancada potencializando esses caras. A presença da torcida não é só pra render dinheiro de bilheteria. A presença da torcida não é só pra botar recorde de público na história da Arena da Baixada. A presença da torcida é pra fazer esse time competir mais. A presença da torcida é pra fazer esses caras jogarem melhor. Talvez o nosso último momento de satisfação vendo o Atlético, jogo contra o Vasco antes do jogo ir pros pênaltis, onde o Atlético domina e cria uma série de oportunidades, e o jogo contra o Racing, onde a gente ganha de um dos principais clubes da Argentina. E o torcedor, ele tava do lado, mas eu ainda acho que o torcedor, ele ainda não tava no modo caldeirão. O modo caldeirão começa contra o Cruzeiro. O modo caldeirão é pra salvar o Atlético. O modo caldeirão é pra dar perspectiva de futuro pra esse clube. O modo caldeirão é pra fazer o que a diretoria não fez. O modo caldeirão é pra tentar uma última sacada, um último fato novo. O modo caldeirão é, ao mesmo tempo, um pedido de socorro. É a torcida tomando as rédeas de algo que sempre tinha que ser da torcida. A presença, o diálogo com o clube, a relevância dentro do Atlético Paranaense. O modo caldeirão pode ser o início de algo muito legal que o Atlético pode construir pro futuro. Só depende do Atlético. Porque o torcedor, ele quer novamente encher o estádio, ele quer novamente encher o estádio, ele quer novamente encher o estádio. E ele quer ser estimulado. Como a campanha que o Atlético soltou estimulou o torcedor. Valorizou o torcedor. Potencializou o torcedor. Ninguém tem nada de graça nesse mundo. E o Atlético tem que entender isso. E pra ele ter o torcedor do lado, algo que faz ele um clube muito melhor, ele precisa se esforçar um pouquinho. Se esforçando um pouquinho, o torcedor ali está pronto pra fazer a festa. Valeu? Tamo junto, Alas.